Vamos lá galera, nessa última parte aqui eu vou ensinar 7 fórmulas que colocam as peças amarelas aqui em cima e depois uma fórmula, dependendo do caso, que ajeita as peças e finaliza o quebra cabeça, tá bom? Vamos lá, como fizemos primeiro a parte branca, né? Já sabemos que aqui em cima será tudo amarelo, tá? É bom saber o esquema de cores de cabeça, tá? Principalmente nos cubos de ordem par, porque senão você pode montar errado, tá bom? Vamos lá, já que sabemos que aqui tudo será amarelo e vamos colocar todas as peças amarelas em cima, né? Vamos primeiro identificar esse caso aqui, tá vendo? Nenhum em cima, nenhum amarelo em cima, tem dois para a esquerda, tá vendo? E dois amarelos para a direita. Nós vamos posicionar o cubo dessa forma, em que eles fiquem assim, para o lado, tá legal? Segurando o cubo dessa forma aqui, vamos executar a fórmula então, vai colocar eles todos para cima, tá? Direita, cima, volta à direita, cima, direita, volta à cima, volta à direita, cima, direita, cima, uma, duas vezes e volta à direita. Tá legal? Podemos ver aqui que arrumou, tá? Vamos lá, vou tentar fazer aqui agora para mostrar para vocês o outro caso, quando não tem nenhum, nenhum amarelo em cima. Deixa eu ver aqui. Tá legal, vamos lá. Aqui no caso vocês podem ver também não tem nenhum em cima, tá? Só que agora, em vez de ter dois para cá, olha só, tem dois para cá, ó, para os lados, tá vendo? No caso aqui, né? Um na frente e o outro está lá atrás, para lá. E tem dois aqui para a esquerda, tá vendo? Você vai posicionar o cubo dessa forma aqui, tá legal? Em que o amarelo fique aqui, ó. Um amarelo, pelo menos, fique aqui na direita e na frente para você. E vamos executar a forma agora que coloca todos aqui em cima, tá bom? Vamos acompanhar. Direita, cima duas vezes, direita duas vezes, cima anti-horário, direita duas vezes, cima anti-horário, cima uma, duas e direita, tá? Beleza. Foi tudo para cima, tá bom? Vamos ver os casos agora em que só tem um aqui em cima. Vamos lá. Tá vendo? Só tem esse. O resto está para o lado. Nesse caso aqui, preste atenção, estou posicionando ele aqui na direita e na parte de trás do cubo, tá? Dessa posição aqui, você pode ver que tem um aqui, ó, na direita, tá vendo? E aqui para o lado, na parte da... não na parte da frente, né? Na direita aqui, na coluna da frente aqui e para o lado, tá vendo? Beleza. Você vai posicionar o cubo dessa forma aqui, ó, nesse caso, ó. Tá bom? Desse jeito aqui, ó. De forma que esse amarelo aqui, ó, fique na esquerda, tá vendo? Na esquerda e na parte de trás. E esse aqui fique na frente, tá bom? Beleza. Posicionando desse jeito, vamos executar a forma agora que coloca aqui, tá bom? Essa galera para cima, os amarelos. Vamos lá. É... Direita anti-horário, cima anti-horário, direita, cima anti-horário. É... Volta direita, direita anti-horário, cima uma, duas vezes e direita. Tá bom? Beleza, ó. Por um índice para cima. Vamos ver o outro caso agora. Tá? Lembra que estava aqui? Agora ele foi para frente, tá vendo? O amarelo que eu tinha dito quando essa peça estava na direita e atrás. Agora, desse jeito aqui, vamos posicionar desta forma aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. O que o amarelo que está em cima fique na esquerda e na frente. Tá bom? E agora vamos fazer a fórmula que a fórmula coloca todos aqui para cima, tá? Porventura é a mesma fórmula que no 3x3 arruma a cruz amarela. Vamos lá. Direita, cima, volta direita, cima, direita, cima uma, duas vezes e volta direita. Tá bom? Acabou montando o cubo, né? Mas não era essa a intenção. Tá? Vamos lá. É... Como tem um em cima, né? Mostrei que isso tem um amarelo em cima. Vou mostrar agora como tem dois em cima aqui, ó. Formando uma linha. Tá vendo? Um ao lado do outro. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Tem dois aqui em cima na esquerda e dois aqui em cima na direita, aqui pro lado. Tá legal? Nesse caso aqui, posiciona-se dessa forma e vamos fazer a fórmula agora, né? Coloca essa galera aqui pra cima. Esses dois, tá? Vamos lá. Frente, cima, direita, volta cima, volta direita e volta frente. Tá bom? Acabou montando, né? Mas vamos lá. Beleza. Agora, o outro caso, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Como que no caso aqui vai ser esse outro caso. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer essa fórmula. Hum, tá. Hum, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Agora foi. Tá? Tinha dois aqui, né? Antes. E tinha os dois que estavam aqui na frente. Agora tem um aqui pra você na frente e o outro, né? Tá lá atrás. Tá bom? Nesse caso, o que que faz? Vamos fazer assim. Posiciona-se também desse mesmo jeito, tá? Os dois aqui, ó. Pra parte da esquerda, assim. E vamos lá. Vamos fazer a fórmula logo. Direita anti-horário, frente anti-horário, esquerda horário, frente direita, frente anti-horário, esquerda anti-horário e frente. Tá bom? Colocou a galera aqui pra cima. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá. Ensinei dois em cima, né? Reto, dois com um só, né? Foi também os dois casos do... Quando não tem nenhum, só falta o último, né? Quando tem dois aqui assim, né? Cruzado. Vamos lá. Desse jeito aqui. Tá bom? Desse jeito aqui, o que que acontece? Tem a posição correta que é essa aqui, né? Você vai posicionar o cubo dessa forma. Que os dois estejam na diagonal. Desse jeito pra você, tá? E que tenha um aqui, ó. Na esquerda e na frente. Pra você. Tá legal? Desse jeito aqui, vamos executar a seguinte forma. Que vai colocar todos aqui em cima. Vamos lá. Vamos acompanhar. Direita anti-horário, frente horário, direita, atrás. Tá no sentido anti-horário. Direita anti-horário, frente anti-horário, direita e atrás no sentido horário. Tá bom? Beleza, tá vendo? Colocou a galera em cima. Esses foram os casos pra colocar os amarelos em cima. Agora eu vou mostrar. Depois que você coloca todos os amarelos em cima, existem duas fórmulas. Que depende do caso, tá? Aqui pra acertar as peças e finalizar o quebra-cabeça. Esse aqui é o primeiro caso, tá? O que que acontece? Você fez os amarelos, colocou todos em cima. Você vai girar em cima até que dois estejam certos e dois estejam errados. Tá? Duas peças estejam no lugar certo e duas peças no lugar errado. Tá? As peças estão aqui de cima. Vamos lá. Girei em cima. Ó. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Nenhuma tá certa. Aí eu girei uma vez. Tá vendo? Essa aqui tá certa, ó. O amarelo, azul e vermelho. Tá vendo? Essas duas aqui estão erradas. E aqui na diagonal a outra, ó. Amarelo, verde e laranja tá certo. Tá vendo? Ou seja, essas duas estão certas e essas duas estão erradas. Tá bom? Sempre assim. Botou o amarelo em cima. Girei em cima de forma que duas estejam certas e duas estejam erradas. Tá? Beleza. Feito isso, esse é o caso da diagonal. Tá bom? Vamos lá. A fórmula é um pouquinho grande, tá? Mas... Vamos lá. Eu vou passar pra vocês. Pra... Desinverter essas duas peças, trocá-las de lugar e finalizar nesse caso aqui. Vamos fazer a seguinte forma. Frente. Direita. Cima anti-horário. Direita anti-horário. Cima anti-horário. Direita. Cima. Volta direita. Volta frente. Tá? Direita. Cima. Volta direita. Volta cima. Volta direita. Frente. Direita. E volta frente. Tá bom? E aí... Finalizou. O outro caso é esse aqui. Quando tem duas certas uma ao lado da outra e duas erradas também uma ao lado da outra. Que precisam ser trocadas de lugar. Tá bom? Você encontrou assim, digamos, né? Você gira até que duas estejam certas. Duas certas, duas erradas. Beleza. Nesse caso aqui você posiciona dessa forma aqui. Em que as duas erradas estejam pra cá, ó. Pra sua direita. Tá bom? Nesse caso aqui executa essa seguinte fórmula. Vamos acompanhar. Direita. Cima duas vezes. Volta direita. Cima anti-horário. Direita. Cima duas vezes. Esquerda anti-horário. Cima horário. Direita anti-horário. Cima anti-horário. Esquerda. Tá bom? Aí você finalizou o quebra-cabeças. Tá? É isso aí. E essas mesmas formas, tá? Podem ser usadas também nos outros maiores. Tá? Dependendo do caso. Sem problema. Tá legal? E vamos lá. Então beleza, galera. Obrigado aí por quem assistiu, tá? Espero ter ajudado alguém a aprender. Enfim. E é isso aí. Tá? Até os próximos aí. Que eu vou ter que... Eu vou ensinar, né? Os maiores, tá? Ou os de outros modelos. Outras formas, né? Entendeu? Enfim. Mas é isso aí. Espero ter ajudado, né? Enfim. É... Fiquem com Deus aí. Um abraço a todos aí. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.